Sim, meus amigos, eles existem e não são de brinquedo. Bora conhecer um pouco dos carros Hot Rod que deixam qualquer um de queixo caído. Falando ainda em carros diferentes, tem uma resenha com o piloto mirim Luiz Felipe, piloto de mini dragster. Mas se você gosta mesmo dos clássicos, vem descobrir comigo o segredo para deixar o seu fusquinha rebaixado e olha, muito estiloso. E ainda o Doutor Carro, claro, com mais uma dica do especialista. Ligue seus motores, o Direção Sobre Rodas está no ar. Muito bem, muito bem minha plateia virtual, agora sim, hein? Vamos conhecer um pouco mais dos carros Hot Rod que de brinquedo não tem nada não. Roda! Você vem comigo conhecer um estilo de carro totalmente diferente. Eu digo que é um carro irado. São os Hot Rods com rodas largas, um motor muito potente e ele também remete a carros antigos, modelos antigos. E aqui a gente vai encontrar o Léo agora. Beleza, Thiago. Bem-vindo ao Direção Sobre Rodas. Que agradeço. Cara, que carro maravilhoso. É estilo aqueles de Hot Wheels, aqueles brinquedinhos que a criança gosta, né? Isso, isso é um Hot Rod baseado no Chevy 34. No Chevy 34. Isso. Boa. Vamos lá agora aqui nessa parte interna aqui que também é sensacional. A porta, né? Aqui tem a porta, a gente já começa aqui, ela abre ao contrário. A famosa porta... Suicida. Porta suicida. Que pelo que a gente sabe, né? Antigamente essa porta, ela abria sozinha nos carros. Então, por isso que a porta suicida, você podia cair do carro a qualquer momento. Mas aqui tem toda a segurança, né? Sim, claro, claro. Tem toda a segurança. Boa. Temos banco concha, com couro, um banco mais diferente e tal. Isso aqui é interessante, eu chamo de cabeça de cobra snakehead. Snakehead. Porque é baseado numa cobra-naja. Certo. Aqui é onde tem o assoneamento do carro. Aqui liga o carro. Liga o carro aqui. Temos a seta e o farol. Boa. Olha só. A seta fica aqui na frente. Os pontõezinhos bem discretos aí, né? Sim, sim, sim. E essa marcha aqui maravilhosa. É, tem um câmbio de cinco marchas. Esse câmbio de cinco marchas aqui. Nesse caso aqui tem uma Futec. É uma injeção programável, toda diferente. Então, tudo que no relógio passa, passa nessa Futec aqui. Sim. Entendeu? E se vem chuva? Não, se vem chuva, a gente coloca a capota. Ah, tem uma capota pra ele. Tem, a capota é rígida. Rapaz, dá um conforto aqui, hein? Vou falar, hein? É gostoso, é gostoso. Eu gostaria de ter um desse, hein? Ih. Ô, Léo, quando o seu ficar pronto, me leva pra dar um rolê, pelo menos. Mas, claro, óbvio. Vamos sim, vamos sim. Então, esse aqui tá sem a capota. Isso. Eu sei que aqui a gente separou alguns outros modelos também, que tá aqui na oficina. Claro, claro. Vamos conhecer os outros modelos, então? Vamos, bora. Então, bora conhecer. Tem alguns outros modelos bem legais aqui de Hot Rod. Vamos lá. Esse vem o mesmo motor do outro modelo, né? Do outro Sigma. Também é um da família LS, é um motor V8. Só que esse carro, ele é automático. Mas tem a mesma performance também, né? Tem a mesma performance, porém ele é um pouco diferente. Ele tem um design todo diferente, né? Tem, tem teto solar, também possui as rodas largas, aliás, mais que aquele ainda. Boa. E eu quero saber do freio desse carro, porque é um carro de alta performance, né? Sim, sim. Um carro de alta performance é ter um freio de alta performance também, que freia, né? Essa brutalidade. Que dê conta, né? Do motor. Sim, sim. Inclusive, esse papo de freio de alta performance, vocês vão acompanhar no próximo programa com a galera daqui também. Beleza? Certo? Certo, correto. Olha isso. Nossa senhora. Cara, ele é agressivo, né? Sim. Essa frente ficou agressiva, porque tampou as rodas, né? Sim, é bem agressivo. E deu todo o design, né? É bem agressivo. Ele é mais largo. Ele tem todo um body kit especial para esse carro, né? É completamente diferente de motor. Também é da família LS, porém, com umas receitas a mais. É do mal, gente. É do mal. Olha, obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado desse papo, conhecido esse modelo diferente, que pode ser seu também. Então, a gente termina aqui mostrando mais uma vez o Sigma, esse azul que tá lindo. Daqui a pouco tá nas ruas aí. Show? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Galera, curtiram? Que papo show, né? Que carro lindo. Mais um papo show pra vocês aqui do Direção Sobre Rodas. Valeu.